O prazo para a regularização dos pit dogs de Goiânia se encerra no dia 12 de junho e não será prorrogado pela Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa. É necessário uma série de documentos que devem ser protocolados nas lojas do Atende Fácil da Prefeitura. A maioria dos casos está relacionada ao direito hereditário, quando a permissão é passada para familiares de primeiro grau no caso de morte do titular do pit dog. Existem também aqueles que precisam fazer a mudança de titularidade. José Pereira adquiriu esse pit dog em janeiro deste ano e ainda não conseguiu regularizar o negócio. Eu entrei lá em janeiro a entrada no processo e nada até agora. Você vai buscar em busca de resposta e não acha resposta nenhuma. E só um joga para o outro, sabe? Ah, tem que ir à vigilância aí, a vigilância vem, dá o papel para você. Ah, tem que fazer, a vigilância pede. Detetização, tudo isso, você vem. Bombeiro vem, está tudo arrumado, está precisando só da licença para trabalhar. Os pit dogs fazem tanto sucesso que em 2021 foram considerados patrimônio cultural imaterial da capital. São mais de 1.600 espalhados pela cidade, um setor que emprega cerca de 25 mil pessoas. Mas diante de tanto crescimento, faltava ainda a regularização. Há vários anos, os donos de pit dogs esbarram na burocracia para regularizar o negócio. Mas uma mudança no Código de Posturas permitiu legalizar todos os alvarás, dando segurança jurídica para o setor. Esse processo de regulamentação, ele veio trazer para a formalidade aqueles que estavam informais. Seja ele por questão hereditária, de herança, ou seja, aqueles pit dogs que estavam abandonados, ou seja, aqueles que estavam por algum motivo precisando de transferir a titularidade. Então, é muito importante que esse é o momento que todos aqueles que têm o seu negócio, o seu pit dog, o seu empreendimento, de ir até 12 de junho, nas lojas do Atende Fácil, para formalizar e trazer para a formalidade o seu negócio. Depois desse processo de regularização, muda também a maneira para conseguir novas concessões. As pessoas que têm o interesse de conseguir o seu pit dog, o seu sonhado pit dog, entrará na fila de espera e todo esse processo será feito por licitação. O presidente do sindicato dos pit dogs disse que esse processo era uma reivindicação antiga do setor. Eu acredito que se tiver bom senso e reconhecer o pit dog que é um patrimônio de Goiás, e de Goiânia que gera emprego e renda, pode mudar muita coisa. É uma oportunidade dos pit dogs se regularizar. Tanto com ele, legalizar tudo certinho é outro nível, é outro caminho. Você pode deitar no travesseiro tranquilo, ficar despreocupado, porque você vai pagar o seu imposto, tudo certinho, que é o que a gente quer fazer, pagar os impostos.